Eu já coloquei as minhas vestes duras Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranada 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 As minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta Só para ter que eu Vou abrir para você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando 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 Estou só te esperando